Então o senhor está me ameaçando. Olha o Carno. O Carno, eu achei que ele ia dar uma mordida. O Carno, eu achei que ele ia dar uma mordida. Vocês vão continuar. Aqui para ti, eu não tenho tanta certeza disso. Caraca, está cheio de dinossauros aqui. Tem luta, tem família de espino, tem um alo bolado ali. Vamos ficar com o Shunt aqui. Beleza. Será que eles têm comida para a gente? Eu duvido muito. Caraca, esse Shunt é grande. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Parado isso, é um assalto. Não funcionou, não funcionou. Ele não entendi a nossa língua. Não funcionou. Não funcionou. O bebê é da água dele. Olha o bebê espino chegando. Ah, vocês que me atacaram antes? Curitiba. Olha o pai dele todo machucado ali. É aquele lá que me atacou. Eles estão passando muito de boa. Vou dar um pisão. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Toma. Nossa. Ele só olhou para mim. Ele olhou para mim com uma cara... Really, man? Foi muito bom. Só faltou acertar. Só faltou acertar. Olha o giga ali, machucadaça. Quebraram ele. Eita. Come ele, come ele. Os caras estão comendo ali a carcaça do cara do lado. Ih, rapaz. Ok, né? Vontade de passar em cima ali. Né? Coitado do Astro. Eu vou deixar essa passar. O Alem falou. Tamo bom de humor. Bom de humor. Tô bom de humor. Tamo bom de humor. Olha lá os Astroaptors. Estão tentando, será, capturar o filhote de Spinner? Pode ser, né? Pode ser. Estão planando. Aquela cusadinha dele. Ih, olha o Rex. Aquela cusadinha dele. Olha o Rex. É o mesmo Rex de antes. Deixa eu ameaçar. Infelizmente, o nosso amigo foi capturado por alienígenas. E a gente perdeu ele. E agora a gente tá em dois. Mentira! Sim, a gente acordou e ele tava voando assim, em direção à terra. Ele saiu planando. Beleza. Gabriela Zadinha foi. Exatamente. Vamos por aqui, ó. Siga-me. Beleza, então. A gente andou bastante, novamente. Ai, tô cansado. Tô cansado aqui de subir essa montanha de 5 metros. Deixa eu deitar agora. O porto é maior que a montanha. Vou deitar agora. Percebeu uma coisa? Hum. Diga aí. A gente não comeu. Verdade, né? Faz 5 minutos que a gente não come. Faz 5 minutos. Meu Deus. Como pode? Opa, 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 opa. Opa. O quê? Giganosco? É o Camaracel. Aqui, ó. Ali, ó. Ah. Será que ele tá catando a gente? O que que tu quer, Giganosco? É o mesmo machucado. Eu acho que ele ficou bolado porque eu zoei ele. Aham. Tô espindo na cara dele. É. Opa, chegou o Ostroraptor. Carniceiros. Odeio carniceiros. Eles ficam toda hora em volta esperando você falecer. pra pegar essa carcaça. Exato. Olha eles olhando pra nós. Eles mandam amizade, mas no fundo... Que amizade aqui, ó. Amizade isso aqui, ó. Amizade pra isso. Vamos deixar eles derem boa ali. Espero que você não me siga. Estamos de bom humor. É. Valeu, falou. Comida. Onde? Aqui, ó. Não tinha visto tão baixo. Aí. Onze alimentar. Depois de... De cinquenta anos... Acabou. Ah, não. Acabou a comida. Não. Deve ter mais alface por aqui. É. Até porque, né, não tem árvore nem nada por aqui pra gente se alimentar, olha. Não tem nada. É seco. Pinheiro é só uma barriga. Nossa barriga... Não come essas coisas. A gente é muito saudado. É verdade. A gente não come. É muito gorduroso. É verdade. Salada é pros fracos. É... Verdade. Ô, o cara vai atacar o outro lá, ó. Caraca, ao vivo. Que isso? No planet. Olha lá, o cara vai pegar, será? Não vai pegar, não. Não vai. Desistiu, ó. Muito rápido. É o que é aquilo? É um Uta? Pega a gente. É um Uta. Ah, sim. Nunca que ele perde. E aí, que espinou? Ih, deu de cara na árvore. Tu? Não, o Uta. Eu não vi. Saiu do meu campo de visão. Hum, o que é esse aqui no nosso esquerda? Construção alienígena. Construção... Alienígena. Ah, então foram eles que capturaram o nosso amigo. É, verdade. Mentira! O Bob. O Bob? Eu não sei o nome dele. Ah, tá. Eu tinha cara de Bob. Tinha cara de Bob mesmo. Igual a nossa, igual a minha, a tua, e todos os outros cabalassauros. Sou fêmea. Beleza, quem tu quer enfrentar? Eu bato naqueles dois ali, tu pega o espinossauro. Não, eu vou matar o hipo-rex tem ali do outro lado mesmo. What? Opa! Tem um ninho aqui, olha só. Quer roubar um ninho? Deixa eu ver. Bom, eu posso colocar comida. Posso mesmo. É de herbívoro. Agora é meu. Com licença. Deitou errado. Perdeu. Mas eu não ia deitar em cima. É meu. Eu ia deitar aqui mesmo, do lado. Aí, agora o ninho é nosso. Se acabar, por algum motivo, desconhecido nascer num estego, a gente fala que tem camada. Por algum motivo desconhecido nascer qualquer outra coisa que não seja um camada. A gente fala que é um camada. Exatamente. Eu acho que o Uta tá dizendo que o ninho é dele. Ele tá olhando pra gente? Ele tá. É a verdade, não minto. Ah, então o ninho é do Uta. Será? Ou é do Espino? Porque o Espino tá aí passando e bote que querendo pegar. Entra. Não sei. Quer cuidar de um bebê Espino? Não, obrigado. Vamos sair daqui. Quando eu falo... Caralhinho. O cara vai pegar. Não, pegou. Pegou lá. Pegou. Ih, rapaz. Eu acho que... Hum, agora tudo faz sentido. Pera aí. Como é que eu consegui colocar comida dentro do ninho? Eu como carne? Tá me traindo? Não sei. Oh, e aí, bro? Bom dia. Bom dia, Mr. Mayasaurus. Esse aí tem cara de... Deixa eu ver. Bob. Bob 2. Bob 2, acompanhe-nos. Ué, mas nunca teve um. Ih, agora eu fiquei confundo. Ele tá junto mesmo, nosso pet. Adotamos um... Vai assalto. Nasceu do ninho. Nasceu do ninho. Nosso filhote. Exato. Certamente que sim. Ih, parece que o ninho agora é do Uta. Eu acho que aquele ninho é meio público, tá ligado? Aquele ninho é meio público. É, então. Tu botou umas plantinhas lá dentro. É. Aí ele bota carne. Aí na verdade nasceu um Spino Raptor com pescoço. O Spino Raptor. O Spino Raptor Sauros. Camara Sauros. Sauropa de Spino híbrido. Mutante. Em meio a essa trilha na floresta. Eu vou finalizar, então. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado deste mágico vídeo. E... O que que tu tá fazendo? De novo, subindo uma pedra. É a falta do meu macho que não me dá atenção. Ah, é? Beleza, então. Vamos saber. Vamos saber. Beleza, então, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e... Tchau. Fui. Eu gritei. Antes de finalizar, eu quero lembrar vocês que temos skins exclusivas para o Path of Titans. Para ficar sabendo e ficar por dentro de tudo o que acontece com o Path of Titans, entre nos links da descrição e também do tópico fixo, beleza? Lá temos o Discord do Perk, onde você vai ficar por dentro das novidades em relação às skins e também ao jogo. Valeu, então. Fui. Fui. Tchau. O que é isso?